Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que legal! Nós estamos voltando para mais uma aula de Geografia Geral, agora naqueles apêndices. Nós já fizemos dois apêndices. Vocês estão lembrados? Primeiro, nós falamos das estruturas de mercado e, no segundo apêndice, falamos dos modelos industriais. Nós vamos fazer mais dois apêndices. Um sobre a pior crise econômica do século XXI, do atual século, que é a crise imobiliária de 2008, que vai se assenhorar de todo o mundo. E se você quiser, evidentemente, conhecer a pior crise da história do capitalismo, a de 1929, nós temos aula no canal. É só você consultar a sua playlist de Geografia Geral e, depois, nós vamos falar da crise grega, que a gente vai datar a crise grega de 2015. A partir daí, nós vamos, então, trabalhar as características da Geografia Geral para o quadro natural. Nós vamos fazer algumas aulas apanhando as características gerais do planeta de relevo, clima, vegetação e hidrografia, portanto, do quadro natural, para que, enfim, nós possamos ter um suporte, uma base, para criar uma nova playlist que será bastante completa sobre a Geografia Geral Regional. Então, é só acompanhar as aulas no canal. Não se esqueça de curtir. Precisamos de mais curtidas para que o canal cresça, gente. Inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais e comente. Ajude o canal Jaumaza a crescer. Muito bem, gente. Nós vamos dividir a crise de 2008 em algumas partes para não ficar muito pesada. Então, a gente vai explicar devagar, tranquilamente, para que você possa entender definitivamente. Gente, a crise de 2008, ela tem alguns antecedentes. A gente pode dizer que essa crise, ela vai se originar 15 anos antes, em 1993. Naquela época, 1993, os Estados Unidos eram governados pelo presidente democrata Bill Clinton, que vai assumir o poder e vai governar os Estados Unidos por dois mandados, de 1992 até 2000. Nesses dois mandatos, então, começa aquilo que iria gerar essa crise de 2008. Lembrando que, em 2008, quem era o presidente dos Estados Unidos? Bem, se Bill Clinton governa de 1992 até 2000, vai sucedê-lo um presidente republicano. Presidente republicano que vai de 2000 até 2008, ou seja, o presidente George Walker Bush. Depois do George Walker Bush, para que você tenha uma noção da história recente política dos Estados Unidos, de 2008 até 2016, vem o presidente democrata Barack Obama. Depois do presidente democrata Barack Obama, o eleitor americano resolve trocar, e no período que vai de 2016 até 2020, nós temos o atual governo do republicano Donald Trump. Então, só para que você faça uma linha histórica, para entender em que momento político os Estados Unidos estavam vivendo. E, em 1993, os Estados Unidos, ele vai se concentrar no preço dos imóveis. Segundo o governo de Bill Clinton, os imóveis nos Estados Unidos, entre os países icos do mundo, ele era considerado muito subvalorizado. Obviamente que, nas negociações de imóveis, como o valor é bastante elevado, a arrecadação de impostos é bastante significativa. Então, o governo vai se debruçar exatamente sobre esse mercado. Ele vai tentar aquecer este mercado. Em aquecendo este mercado, ele vai arrecadar mais impostos. Lembrando que estes impostos têm que ser pagos na hora. Portanto, era dinheiro disponível para o governo dos Estados Unidos fazer os seus investimentos e tocar a administração pública. Só que este aquecimento dos imóveis, gente, ele vai criar uma bolha imobiliária. Ou seja, momentaneamente, nós vamos ter o quê? Os preços inflados artificialmente. Ou seja, o ativo, no caso dos imóveis, passa a valer muito mais do que, de fato, ele vai valer. Lembrando que o risco de uma bolha imobiliária é quando ela cessa, já que a queda do produto, o valor do produto, no caso, os imóveis, vai gerar uma quebra de quem, no final, estiver responsável pelo financiamento dos imóveis. Já que são raras as pessoas que têm dinheiro à vista para comprar um imóvel, a maior parte dos imóveis em quaisquer lugar do mundo, elas são financiadas pelos bancos. Enquanto o preço está em alta, se o banco souber aproveitar, ele vai ganhar muito dinheiro. Porém, quando ocorrer a queda do valor, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, porque é um limite para o investimento, evidentemente, isso vai gerar aí uma grande quebradeira entre os bancos. Bom, o governo norte-americano, o que ele vai fazer para garantir o valor do mercado imobiliário? Ou seja, que ele gere dinheiro, que ele gere lucro, liquidez e, consequentemente, mais impostos para que o governo possa ativar a economia. Ele vai criar duas empresas paraestatais. Dois bancos paraestatais, um chamado Femmei, outro chamado Fredbeck. Esses bancos, gente, eles vão ser garantidos pelo governo norte-americano a tal ponto que, se eles quebrassem, se eles não conseguissem atingir os seus objetivos, o governo norte-americano ia bancar os bancos, mesmo que eles, então, não conseguissem sobreviver no mercado. Ou seja, irresponsabilidade total. Porém, era uma forma de aquecer, já que eu tenho financiamentos do Femmei e Fredbeck, com juros muito baixos, linha de créditos imensas e garantia mínima. Então, é óbvio que a entrada do Femmei e do Fredbeck, que são bancos paraestatais, exclusivamente para lidar com o setor imobiliário, e que tinham privilégios do governo, com linhas de crédito imensas e com garantias mínimas, sem se preocupar se eles iam sobreviver ou não, é óbvio que isso vai aquecer o mercado imobiliário, porque eles vão financiar quem quer comprar a sua casa. E como é que eles fazem isso? Um detalhe. Eles são criados pelo Congresso Norte-Americano e eles são transferidos, as suas administrações são transferidas para o setor privado, para bancos que já tinham experiência em lidar com o setor imobiliário. Basicamente, como é que eles agiam? Eles compravam as hipotecas dos bancos privados. Então, vamos supor que você vai comprar uma casa nos Estados Unidos, ou vai construir uma casa nos Estados Unidos, você toma um empréstimo de 100 mil dólares, obviamente o banco vai cobrar os juros, de tal maneira que esses 100 mil dólares, no final que a sua casa estiver pronta ou comprada, este valor saltará para 150 mil dólares, e isso é muito comum, porque como eu disse, poucas pessoas têm um valor deste montante para poder investir à vista. Portanto, o banco empresta o dinheiro e ganha em cima. O que o Femimei e o Fred Mac vão fazer? Vejam, o banco tem uma dívida com o comprador de 150 mil dólares. O Femimei e o Fred Mac vão comprar essa dívida. Essa dívida é o que nós chamamos de hipoteca, de tal forma que se a família, se o comprador parar de pagar, o banco toma para si a propriedade, a casa e não devolve aquilo que já foi pago. Então, isto que é a hipoteca. Neste exemplo, uma hipoteca de 150 mil dólares. O banco tem a responsabilidade de receber este valor. O que o Femimei e o Fred Mac vão fazer? Vão comprar esta hipoteca. Vão pagar os 150 mil dólares para o banco privado, que financiou a hipoteca, de tal maneira que o banco está livre do encargo de receber o valor. Ora, se ele está livre, este banco privado pode emprestar mais dinheiro para um novo comprador. Então, eu tenho muito crédito para financiar casas. Então, gente, eu, na verdade, estou usando dinheiro público, porque o Femimei e o Fred Mac, apesar de administrado por instituição privadas, eles têm o aporte de dinheiro do governo, do Congresso, portanto, eu estou usando dinheiro público para comprar hipotecas. Agora, por que que para os Estados Unidos, para o governo norte-americano, para o Congresso norte-americano, isso compensava? Compensava porque ele ia tirar dinheiro nos impostos. Ou seja, se ele aquecesse o mercado financeiro, ele ia arrecadar dinheiro nos impostos para administrar o país e para investir em outras áreas. Ora, gente, então nós percebemos o seguinte, como o governo norte-americano, ele quer aumentar ainda mais esse crédito, ele acaba por tomar uma medida temerosa. O governo norte-americano vai perceber que os grupos minoritários, os negros, os hispânicos, as pessoas com baixa renda, não tinham a menor possibilidade de ter o seu imóvel próprio. a sua casa própria. Eles estavam de fora do mercado imobiliário. Eles não conseguiam empréstimos. Por quê? Às vezes estavam ilegais, às vezes ganhavam um salário que variava muito conforme a atividade, não tinham garantia para conseguir estes empréstimos de tal maneira que eles estavam fora do mercado imobiliário. O que o governo vai fazer? Ele vai pressionar os bancos privados. E por que ele pressiona os bancos privados? Lembra que agora é o governo que compra as hipotecas. Ora, ele pressiona os bancos privados, mesmo os brancos bancos, dizendo o seguinte, olha, esses grupos minoritários, eles não têm perfil, eles não têm cadastro, eles não têm dinheiro, o risco de calote, o risco de inadimplência é muito grande. Mas o governo, mesmo assim, acha que compensa o risco porque, ao fazer a negociação, ele se assenhora de um bocado importante através dos impostos pagos nas transações imobiliárias. E ele vê que isso, de fato, está gerando liquidez, dinheiro, porque, às vezes, o mercado tem muito dinheiro, muita promessa de pagamento, muita dívida a receber, mas não tem a liquidez, não tem o dinheiro, não corre dinheiro e ele não consegue administrar, pagar salários e, obviamente, investir. Então, ele pressiona os bancos privados, os bancos privados, mesmo contrariados, dão os empréstimos para os grupos minoritários. Afinal de contas, eles tinham a garantia de compra da hipoteca e eles vão ficar com medo que, se eles não fizessem este empréstimo para os grupos minoritários, eles seriam boicotados no processo de negociação com o governo de participação em investimentos. de tal maneira que há uma forte, uma pesada intervenção do governo no setor privado. É dado empréstimo a estes grupos minoritários, como a gente disse, obrigado, pressionado pelo governo, temendo estes bancos que pudessem ocorrer algum, com alguma, digamos, algum boicote às suas atividades. Claro, gente, que isso vai inflar e muito o mercado imobiliário. Ora, eu tenho agora várias pessoas que antes não se imaginava comprar uma casa, elas compram uma casa porque têm crédito, os bancos privados fornecem os créditos porque eles têm um lastro do próprio governo através dos bancos Fannie Mae e Fred Mac. Acontece que o Fannie Mae e o Fred Mac começam a perceber que as hipotecas que eles compraram dos bancos privados, eles podiam vender essas hipotecas como se fossem títulos do governo, ou seja, obrigações do governo a serem pagas, os chamados títulos públicos, o Fannie Mae e o Fred Mac começam a vender isto para investidores, inclusive na Bolsa de Valores. esses empréstimos que os bancos vão dar, eles obviamente são garantidos, como a gente já viu, pelo Fannie Mae e pelo Fred Mac. Só que isso libera os bancos para contrair cada vez mais empréstimos. Nesta primeira aula da crise de 2008, nós então demonstramos o início desta crise, o panorama que vai gerar esta crise. Por hoje ficamos por aqui, voltaremos numa próxima oportunidade para continuar a analisar esta que foi a prior crise do capitalismo do nosso século. eu estou ficando por aqui, espero que você tenha acompanhado quaisquer dúvidas, deixe no comentário abaixo que nós responderemos. Um abraço, tudo de bom. o o o o o o o